Vinho na Vila de Aruanda, Aruanda Vinho na Vila de Aruanda, Aruanda Por que me trouxer de Aruanda Pra que me trouxer de Aruanda Vinho na Vila de Aruanda, Aruanda Vinho na Vila de Aruanda, Aruanda Vindo na vida de Aruanda, Aruanda Quem me trouxe é de Aruanda Aquele que trouxe é de Aruanda Vindo na vida de Aruanda, Aruanda Mas eu vindo na vida de Aruanda, Aruanda Vindo na vida de Aruanda, Aruanda Quem me trouxe é de Aruanda Olha, deixa eu voltar pra Aruanda Vindo na vida de Aruanda, Aruanda Vindo na vida de Aruanda, Aruanda Vindo na vida de Aruanda, Aruanda Quem me trouxe é de Aruanda Aquele que trouxe é de Aruanda Vindo na vida de Aruanda, Aruanda Aquele que trouxe é de Aruanda Vindo na vida de Aruanda Vindo na vida de Aruanda Aquele que trouxe é de Aruanda Caruana